A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Olha o vandalismo do Clube Náutico essa noite. Festa de um sócio, festa de um sócio. O extintor está atirado aqui no meio do campo, aqui, ó, perto do campo de futebol. Lata de cerveja até dentro da secretaria, eu acho que tem vazia. Arrancaram o pilar onde inibem a entrada dos carros. Aí arrancaram o pilar para jogar o carro para dentro da área. Vocês vejam só, se isso pode ser sócio, podem entrar dentro da sociedade. Porta cinzeira quebrada, porta cinzeira quebrada. Os canos da água do banheiro arrancaram, quebraram tudo. Os canos da água do banheiro, as caixas de água estão sem água. Vamos olhar mais para diante. Outro cano do outro banheiro no chão, arrancaram também. Copo quebrado no meio do piso. Mais copo quebrado. Lata de cerveja. Os porcos andaram por aqui. Aqui andou um chiqueiro de porco. Isso é gente que não pode conviver numa sociedade. Se a gente que fez isso essa noite aqui, não sabe o que é uma sociedade. E isso tem custo para uma sociedade. E isso custa para todos os sócios. Não é por serem sócios que tem o direito de uso e abuso dentro de uma sociedade. Esse vídeo estamos mandando para o conselho deliberativo do Clube Náutico. Reunião de comodoria. A ver o que a gente pode... Qual é a atitude que poderá ser tomada. Então... Simplesmente... É vergonhoso. O que eu posso dizer é que simplesmente é vergonhoso. Acho que os extintores foram usados porque a poeira... Os extintores foram usados lá dentro. Vamos abrir a porta aqui. A senhora faz favor de abrir a porta para mim. Isso aqui terá sérias consequências. Não, usar o extintor e botar a coisa fora. Isso aqui terá sérias consequências. Talvez... Não tenha sido por parte de sócio. A gente não pode... Prejulgar as coisas. Mas a responsabilidade é do sócio. Então será cabível até uma expulsão perante a sociedade. Esse tipo de gente não pode frequentar uma sociedade. Vejam só. Aqui temos uma testemunha. O senhor aqui, sócio do clube também. Pode passar aqui. Para presenciar... Se isso aqui pode ser por parte de um sócio. Vejam o que os extintores fizeram aí com os extintores. Olha, eu só faço... Adquiridos há 30 dias atrás. O extintor está lá no mesmo marco. Eu acho que isso aqui terá que... Por parte minha, como comodoro do clube náutico... Acho que é caso... De um... Registro de ocorrência na polícia. É o que eu vou fazer... Nesse exato momento. Muito obrigado. Tchau.